Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que hoje tem uma resenha no canal super mega especial, especial por quê, Fê? Porque eu me encantei com essa fragrância e tive que vir compartilhar com vocês sobre o cheiro desse perfume. Gente, vamos lá! Eu já comprei algumas vezes no site da Asma ao Brasil, tá? Aliás, não comprei algumas vezes, eu comprei duas vezes lá no site. E eles me enviaram essa fragrância aqui que me surpreendeu muito positivamente. Eu estou encantada, apaixonada por ela. Então, eu me senti no dever de vir contar pra vocês também. Olha só, vamos falar hoje do Evoque. Olha, o Evoque, a caixa dele é prateada, Silver Edition, tá? Da Asma ao Concentração, eau de parfum. Quantos ml vem de fragrância aí pra gente, Fê? 75 ml de fragrância. E o preço, gente, vale super a pena, tá? Porque os perfumes da Asma não são fragrâncias comuns, não são fragrâncias qualquer, né? São perfumes feitos nos Emirados Árabes, gente. São fragrâncias consideradas de nicho, sim. Apesar de ser um nicho mais acessível, né? Muito mais acessível. Porque um perfume desse está custando na faixa de 400 reais. Então, é um perfume barato. Perfume de nicho, geralmente... Lá também tem a outra linha, né? Uma outra linha que é mais cara, que é de mil e poucos reais. Mas essa daqui, não. Ela é realmente um nicho bem mais acessível, mais baratinho mesmo. Pra quem procura perfume com qualidade, em matérias-primas, é assim, sensacional. Então, aí tá aí a Asma pra vocês, ok? Então, a apresentação vem numa caixa simples, simples, porém reforçada, tá? Pra poder você guardar os seus perfumes nas caixinhas, ficar longe da umidade, do calor, da luz. Então, vem assim. Olha, gente. Certinho, tá? É simples, mas ela vem toda reforçada. E o frasco, eu achei ele encantador e é lindo por demais. Olha só. Prestem atenção nesse frasco, meu povo. Eita que é lindo demais, né? Evoke Silver Edition. Eita que é lindo, né, gente? E é perfumão, perfumaço, tá? Já adianto logo. Bora lá que eu vou borrifar aqui e vou contar pra vocês o que eu sinto. Vou contar pra vocês também a proposta olfativa que ele segue, porque eu tenho perfumes aqui maravilhosos que seguem a mesma proposta dele e o desempenho na pele. Deixa eu borrifar, ó. Presta atenção. Sente daí, filha, que eu sinto daqui juntinho com você, tá? Eita que é bom demais, gente. Olha só. Quando eu borrifei, eu confesso pra vocês que eu exagerei nas borrifadas e eu me sufoquei com ele, porque ele é extremamente forte. Ele é. Ele é forte. Ele é um perfume doce. É um perfume que também traz um lado atalcado, polvoroso, sabe? Muito bom. Ele abre com a nota da laranja amarga. Isso mesmo. Laranja amarga. Ele vai secando, ele vai evoluindo e ele já vai direto pra esse lado amendoado que essa fragrância tem. Ele é um perfume muito, muito, muito amendoado. Nota de coração. Consta na pirâmide olfativa desse perfume que ele tem apenas a rosa, tá? E sim, eu sinto esse lado da rosa que ele tem, ok? Fundo. Como é que ele fecha, Fê? Como é que é o fundo dessa fragrância? Eu sinto muita baunilha, muita fava tonka, porque é a fava tonka que traz esse lado mais aquecido e mais amendoado para a fragrância, porque esse perfume, ele não tem amêndoa. Entenderam? Então, essa fava tonka, ele traz esse lado mais amendoado, tá? E aqui nós temos também a madeira de sândalo. Eu sempre digo pra vocês, né, gente, que a madeira de sândalo é muito fácil de agradar. Eu acho que é uma das madeiras mais fáceis que nós temos aí. O cedro, ele puxa mais para o lado masculino, né? O sândalo, não. O sândalo, ele é mais cremoso, é uma madeira mais cremosa, mais morninha e muito fácil mesmo de usá-la, tá? Bora lá. Esse perfume, eu acho ele sensual, eu acho ele sexy, eu acho ele totalmente provocante, sabe? De chegar chegando noturno, ok, gente? É uma fragrância para a noite, sim, e mais invernal. Isso mesmo, é um perfume mais para o inverno. É uma fragrância extremamente sofisticada, luxuosa, pra mulher poderosa. Gente, tudo isso eu penso sobre o Evoque Silver de verdade, tá? Uma fragrância extremamente marcante e provocante, né? É que ele é sensual, sim. Agora, vamos lá, deixa eu falar o desempenho desse perfume. Gente, ele passa de oito horas na nossa pele. Sim, então, o desempenho é sensacional, é espetacular, é tudo de bom. Ele projeta cerca de duas horas, duas horas e meia, a gente vai subindo, mais do que isso, gente, umas três horas projetando, brincando. Porque vai subindo aquele cheiro e a gente não vai parando de sentir com o passar do tempo, no passar do dia, sabe? Ele vai subindo, ele continua o cheirinho na nossa pele. Então, é um perfume que exala muito, é um perfume que projeta muito, é um perfume que deixa muito rastro em todo o ambiente que você passar. Então, deixei muito bem esclarecido aí pra vocês. Fixa muito e projeta muito. Agora, vamos lá, a proposta olfativa. Quem gosta de um, vai gostar do outro. Vamos lá, que eu tenho aqui sim, vou contar pra vocês, gente. Quem gosta, quem aí é apaixonada e quer, né, um perfume ainda mais potente, mas ainda mais maravilhoso que o Poison Girl, né, da Dior. Então, gente, os dois realmente seguem a mesmíssima proposta olfativa. Eles não seguem só a mesma proposta olfativa, como eles se parecem. Sim, gente, os dois se parecem, sim, tá? Só que o Evoque, eu achei ele mais potente. Eu tenho que dizer isso a vocês. Eu já acho o Poison Girl uma bomba. Eu acho o Poison Girl uma bomba. Eu achei o Evoque Silver, assim, também bem bombástico. Pronto, falei. Gente, eles seguem a mesma proposta olfativa. Esse daqui é um perfume que também carrega muita fava tonka. É um perfume que carrega muita amêndoa, tá? Então, e também tem a nota de rosa. Então, de fato, eu não posso deixar de dizer pra vocês que eles têm notas olfativas em comum, tá? Apesar do Poison Girl apresentar uma pirâmide olfativa lá imensa, enorme, né? Que não dá tempo de sentir todas as notas olfativas, né, gente? De tantas notas olfativas que o Poison Girl apresenta lá. Então, pois é. São parecidos, sim. Agora, vamos lá. Se você não tem Poison Girl aí na sua coleção, mas quer um perfume que segue a mesma proposta olfativa, né? Vamos, que eu tenho aqui um outro, sim. Evoque, né? Segue a mesma proposta olfativa de Rochasse Couture, tá? Esse aqui, Mademoiselle Rochasse Couture. Tá bom, gente? Não são iguais. Esses não. Esse daqui não. Eles não são iguais. Eles apenas seguem o mesmo caminho olfativo. Eles apenas seguem a mesma estrada. Eles seguem o mesmo rumo. Tá bom? Ficou esclarecido aí pra vocês? Não é igual como o Poison Girl. Mas segue, sim, a mesma proposta olfativa. Muito provavelmente, se você gosta de um, você vai gostar de outro. Outro que eu tenho pra poder passar pra vocês é esse lindo, maravilhoso, tão famoso aí agora, né, gente? Ele tá muito, muito, muito mega falado, muito famoso, que é o Labelle de Jean Paul Gaultier. Se você gosta do Labelle, muito provavelmente você vai gostar do Evoque Silver, tá? Porque eles têm, eles carregam esse lado da baunilha, esse lado delicioso, né, da fava tonka, que eu sinto aqui também, gente, no Labelle, maravilhoso, perfeito. É um perfume quente, é um perfume sensual, é um perfume marcante, envolvente, tudo isso. Fê, eles se parecem? Eles são iguais? Mas não, tá bom? Eles não são iguais. Eles apenas seguem a mesma proposta olfativa. O que eu posso, assim, como eu acho também que segue, né, Poison Girl, com certeza, segue a mesma proposta olfativa de Labelle, né? Segue a mesma proposta olfativa do Couture ali. Então, é isso que eu quero passar pra vocês. Só que, vamos lá, se vocês querem saber com qual ele mais realmente se parece, é com Poison Girl na versão EDP, tá bom, gente? Então, se vocês querem uma referência maior aí, é esse daqui. Sim, claro, com certeza! Olha só, gente, eu amei, eu super, mega recomendo essa fragrância pra vocês, porque é um perfumão, perfumaço, de arrasar, de chegar chegando, mega, ultra marcante, sensacional. Então, tá aí, resenha completinha pra vocês. Olha só, gente, beijo ultra, mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!